O que aconteceu lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, a pessoa pode vir aqui, ela tem o endereço de lá, ela tem tudo, que é onde ela morava, residência e ela viveu aquele drama, está sem a casa, sem nada, a Itália, ela libera um permesso de sojourno para a pessoa viver aqui. Não é um visto de refugiado, não, não é um visto internacional, esqueci o visto agora, que quando as pessoas não estão bem, estão em guerra, vem para cá. Meu Deus, isso está aqui na minha mente, mas é uma permissão, uma permessa de sojourno para que ele viva aqui, agora, esses vistos de pessoas que vêm de país de guerra, que ficam aqui, aí tem que provar, que é um outro visto que tem que ser provado, tudo que a pessoa está sendo perseguida, tal, tal, aí ela pode também ter esse visto, que a gente não falou dele, países da África, países assim, que está em guerra, ele pode conseguir ter um visto permanente na Itália, que é o que mais tem, hoje a gente sabe que os refugiados usam muito isso, vícios de perseguição, eles usam muito, e também tem a sanatória, que tem alguns países que têm direito, por exemplo, a África do Sul, vários países que estão tendo muita matança lá, entre os brancos, os brancos estão sendo muito mortos lá, nas fazendas, então, eles têm o direito de vir e ter um vício, então, são vários países que estão passando por perseguição, pode ter, o Brasil a gente está quase na, e qualquer dia vai ser tudo liberado aí no Brasil, por esse motivo que está acontecendo politicamente lá.